Impressionante, ele chegou aqui nos bastidores do SBT, um pouco meio triste, meio mau zambuso. Tá de mau humor hoje. Será que é por causa do empate do Havaí, Miguel? Eu sempre estou de bem com a vida. Boa tarde, principalmente hoje. Mas o Havaí ontem perdeu pontos, né? Não, eu acho que não. Eu acho que o Havaí tem um time que ninguém esperava, ninguém dava nada por ele. Tava igual a rádio velha, ninguém ligava. E de repente o Havaí surgiu e foi embora. Mas agora que chegou, Miguel, a torcida está esperando o acesso. Ah, sim, claro. Agora você bota o mel na boca, né? Não pode depois tirar, né? Bota mel na minha boca, me ama depois dessa saudade. Aí não, né? O Criciúma acabou perdendo, né, Miguel? O Criciúma acabou perdendo. O Criciúma já estava fora, né? O Criciúma puxou o freio de mão na metade do campeonato. Estava fora. Perdeu ontem de 3 a 2 para o Ceará. Saiu na frente e perdeu. Uma vitória do Ceará, que também não leva a nada. O Ceará não chega mais em lugar nenhum. O Criciúma teve pouco público, porque o torcedor não é bobo. Aliás, o torcedor do Criciúma apoiou enquanto tinha gás. Depois, o Criciúma puxou o freio de mão, ficou pelo meio do caminho, perdeu partidas incríveis dentro de casa e foi embora. Um outro resultado também, que não foi legal, porque esse do Criciúma, o Criciúma já estava fora da... Carta fora do baralho. O outro resultado que não foi legal foi o Joinville. O Joinville tinha tudo para conseguir 3 pontos dentro de casa. Chegou a... empatou com a equipe do... do Bragantino, perdeu duas penalidades, 1 a 1. Foi o resultado do jogo e deixou o Joinville numa situação delicada. Está viva ainda na competição? Está. Mas poderia ser mais fácil, porque o Havaí até deu uma ajuda para o Joinville. O Havaí empatou lá com o Oeste e deixou o Joinville ali na primeira... É o primeiro da zona de rebaixamento, 17 pontos. E o Havaí foi até Barueri, jogou com o Oeste. O Oeste é um time que está brigando para não cair, mas toca muita bola. E o Havaí, fora de casa, ele se retrai um pouco. Ele não joga no campo do adversário, ele joga no erro do adversário. E, aliás, teve as duas oportunidades de gols, embora o Oeste tenha dominado todo o jogo, mas quem teve as grandes oportunidades do gol foi o Havaí. Uma cabeçada do Rômulo, ainda no primeiro tempo, uma grande defesa do goleiro. No final, o menino Vitor. Ele, a bola, a bola veio e diz, me chuta, meu filho, me chuta. Aí ele pegou no lado da bola, pegou na orelha. Faltou estrela nesse momento, né? E na hora é um menino, né? E na hora falta categoria, falta coragem. É aquilo que eu digo, homem que não tem coragem não casa com mulher bonita. Namora, namora e não beija. Namora, namora, mas não beija.